Como é que a conduta, falando assim, entendendo que o paciente precisa de ter um certo regimento, por isso que antes chamava de regime, acho que você é muito novinho, você lembra dessa época? Não, eu lembro dessa época aí, eu era garoto. Antes chamava regime e aí depois virou dieta, mas tem que ter um regimento até a pessoa entender e tal, não sei se ela vai ter que perpetuar a ideia de pesar, porque ela começa a ter noção do que é a quantidade. Já vai se familiarizando e aí ela começa a entender, não precisa de ficar pesando o resto da vida, nem levar balança para o restaurante, que eu já vi, mas como é a conduta quando o seu paciente não tem rotina? Cara, eu explico para ele as bases de fundamentos de ciência, porque quando a gente pega estudo comparando dieta com dieta, seja qualquer estudo que for quando compara, eles não dão horário para comer exatamente, a não ser que seja um estudo de horário e não dão a quantidade das refeições, a não ser que seja um estudo muito, muito, muito controlado que o cara divulga no paper as comidas que a galera comeu. Geralmente, ele dá uma quantidade calórica para um grupo e uma quantidade calórica para outro grupo e tem uma certa variância, tem um desvio padrão. Onde eu quero chegar, quando a gente vai para o manejo clínico tradicional, cara, está aqui, são quatro refeições, tu come em qualquer horário, se tu quiser trocar as refeições, tu pode trocar e depois que tu vê a refeição ali, que tu conseguiu pesar alguns dias, tu já vai fazer ali um volume de bom senso. Tu vai olhar e vai ver que está praticamente certo. Tu vai acertar 100%? Não, mas não precisa. Onde eu quero chegar, voltando para o que eu falei inicialmente, é uma caloria para um grupo, tem um desvio padrão, não tem horário e tem ali uma margem de erro. Exatamente o que eu falei e exatamente o que os artigos trazem. E é exatamente o que os grupos trazem de resultado, quando eles fazem essas dietas, que é uma caloria sem controlar o horário, sem controlar a quantidade específica de cada refeição, tendo um desvio padrão de cada grupo, mas tem uma significância porque no artigo há uma comparação. É 1.000 contra 1.500, não é 1.000 contra 1.100. Até porque o pesquisador vai saber que senão vai dar resultado de diferença. É palpável. Exatamente. Então é desse jeito que eu trabalho. Super interessante você falar isso, cara, até porque para o meu público, porque eu tento passar essa mesma noção de questão de horário, de inverter, de mudar, porque não existe uma regra. No café da manhã você tem que comer pão, ovo, e se no café da manhã hoje eu quero comer a proteína que eu comeria no horário do almoço? Até porque nós somos uma máquina. Não somos uma máquina, melhor dizendo. Mas aí você me conforta no sentido de explicar isso cientificamente falando. Porque eu escuto e escuto outras vertentes, outras linhas de pensamentos que são muito severas na questão de que tem que ser de 3 em 3 horas e tem que pesar o tempo todo. E eu não estou dizendo que está errado, nem certo. É que eu estou vendo uma linha de pensamento que coincide mais ou menos com o que eu faço no dia a dia. O que eu acho, Adriano, é que o mercado fitness cresceu muito, isso é um fato. E paralelo ao fitness, cresceu o mercado do culturismo, do bodybuilder. E esse mercado pelos atletas, por eles terem, até por índole, um índole muito mais militar de conduta, eu acho que isso escoou para as pessoas, entre aspas, normais, as pessoas não atletas. Porque aquele cara lá que é um super, hiper, mega atleta, que já é pró, esse cara aí, ele precisa da cereja do bolo. Então ele precisa de um nutrient time, que é o tempo de nutriente. Ele precisa de qualquer coisa que der 0,001%, ele vai atrás, porque vai ser interessante. Isso falando de nutrição. Ele precisa de uma alimentação mais martigada do que bebida, que vai ser melhor para o shape dele. A gente, e eu me incluo nesse grupo, a gente aqui, que não é competidor, e quer dar uma melhorada no corpo, e quer ficar progredindo dia após dia, mês após mês, a gente tem essa liberdade do que eu falei mais cedo. É uma caloria, cara. É uma caloria e tu bota dentro da tua rotina. Porque eu também não tenho rotina. Eu às vezes treino 10 horas, às vezes treino 16 horas, às vezes eu treino meio dia. Às vezes o meu café da manhã geralmente é o mesmo horário, mas às vezes a minha segunda refeição é 11 horas, às vezes é 10 horas. Aí às vezes eu fico para fazer o almoço 13 horas, às vezes o meu almoço é 15 horas. Mas eu tenho o quê? Uma caloria que eu sigo e que eu posto nos meus alimentos. E aí às vezes no almoço eu como meu sanduíche, às vezes eu como comida de panela, às vezes eu tomo shake, mas o que é que eu estou seguindo? A caloria. E isso eu falo, às vezes dou um exemplo pessoal, o paciente até se vê abraçado nisso. Cara, eu também às vezes, tem gente que não gosta de almoçar. É rápido.